Não é pra mim continuar sendo campeão ainda, é só uma questão de tempo, eu vou reconquistar, então tá muito próximo, o próximo passo agora é vencer o Frank Edgar, e assim eu sei que eu tô muito mais perto do cinturão e assim eu vou vencer o campeão da categoria. Eu acho que eu tinha que fazer essa revanche, mas já colocaram o Frank Edgar, pra mim é o próximo passo também, é tomar o cinturão. Bom, na minha opinião, eu ainda sou o campeão, isso é só um setback, eu vou ter meu cinturão, eu vou ter meu cinturão, eu vou ter o cinturão, mas eu acho que eu deveria ter um rematch, mas eles colocaram o Frank, então nós vamos ter o cinturão primeiro, mas vamos ter o cinturão Hey Frank,